Não está conseguindo ter a produção que ele teve, apesar de estar tendo boas oportunidades. Hoje ele teve duas, três praticamente e também não está na fase boa. Geralmente na fase boa ele faz os gols. Então realmente é difícil. Mas o que eu posso falar para o torcedor do Vasco, se a diretoria me permitir a sequência do trabalho, é que eu vou trabalhar demais agora com duas semanas e tenho uma avaliação do plantel, tenho uma avaliação do trabalho. Precisamos tomar algumas providências, vou conversar com o Pássaro e com o presidente e vamos ver se eles me escutam e a gente possa alterar algumas situações que a gente detectou nesse mês. E agora com mais um pouco de tempo de trabalho, de jogo a jogo, a gente poder ser mais assertivo ainda nas partidas e transformar a produção que a gente teve hoje em gols, porque o que faltou hoje foi a bola entrar, a gente botar a bola para dentro. Acertar, achar o time ideal para essa Série B e conseguir subir. O Vasco tem que fazer 36 pontos dos 64 que você já falou em termos de conseguir uma das vagas. Por favor. Obrigado, Lias. E conte conosco aqui para seguir o seu trabalho, meu amigo. Obrigado, Elton. Você é um cara muito consciente e muito contundente naquilo que você fala. Eu estou falando por causa dos resultados, né, Elton? Meus resultados no Vasco estão muito abaixo do que o Vasco precisa, daquilo que eu almejava. São 30 anos de luta, né, para ter uma oportunidade como essa num clube do tamanho do Vasco, né? E os resultados são determinantes, né, para o treinador, né? Então, realmente eu estou muito chateado, né, por não estar conseguindo responder para o torcedor do Vasco aquilo que ele tinha também uma expectativa muito grande em mim, né? Claro que eu cheguei com trabalho já em andamento, não participei de uma série de situações, mas agora eu quero participar. Eu quero participar, eu quero ser ouvido, né, eu quero colocar algumas situações, não aqui publicamente, mas internamente. E eu preciso de algumas providências, sabe? Espero que a diretoria me escuta e tome essas providências, mas isso vai ser tudo internamente. E eu coloquei isso, Elton, porque eu tenho que ter, né, vergonha na cara, né? E eu tenho que dizer para o torcedor do Vasco que eu estou muito, muito decepcionado com aquilo que, principalmente com os resultados. Não com a entrega dos jogadores, eles me receberam muito bem, eles estão tentando, mas falta, falta coisa para a gente poder almejar uma posição melhor na competição, poder ganhar as partidas, né, que a gente não está ganhando. Mesmo jogando mais que o adversário, como foi contra o Londrina, eu discordo, eu vi algumas pessoas falando que nós somos dominados pelo Londrina, pelo amor de Deus, gente, não aconteceu isso no jogo, né? E hoje, cara, nós, principalmente no segundo tempo, né? Nós tivemos, assim, a bola o tempo inteiro, tivemos N chances. Já no primeiro, no primeiro minuto de jogo, nós já tivemos uma chance claríssima, depois mais duas ou três, né? Então, isso é que está me deixando chateado, né, Wellington? Então, eu não sou um cara de fugir da raia, não. Eu sei que agora, com o tempo, eu posso trabalhar, agora eu preciso também participar do processo, né? Na formação do plantel, do novo plantel que nós devemos formar, né? Nós precisamos de algumas situações pontuais aí. E algumas situações que eu preciso também de alguns colaboradores que venham trabalhar comigo aqui no Vasco. E é isso que eu vou colocar para a diretoria. E aí E aí E aí